Hoje nós vamos fazer uma análise atualizada e completa do BRCR11, um fundo imobiliário de lajes corporativas. Bem, eu me chamo Matheus e este canal é 100% focado em fundos imobiliários. Vamos aqui então direto ao conteúdo porque eu não gosto de enrolar. Olha só o seu dividend yield, 8,72%, realmente, para um fundo de tijolo isso aqui é excelente. E olha que do último ano ele valorizou mais de 5%. Já chegou a ser negociado a R$70,59, mas nesse momento está sendo negociado a R$59,70. E quando a gente compara esse valor com seu valor patrimonial de R$99,23, vimos aqui um PVP de 0,60, ou seja, aproximadamente 40% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Esse fundo já é bem conhecido, é um dos maiores da bolsa, com patrimônio líquido superior a R$2,5 bilhões, mais de 148 mil cotistas e uma excelente liquidez, ou seja, muita gente comprando cota, muita gente vendendo cota. Olhando aqui o seu histórico de curto prazo dos seus rendimentos, a gente já vê aqui um ponto negativo. Esse fundo está reduzindo seus rendimentos, olha só. Em março ele distribuiu R$0,46 por cota, depois caiu para R$0,45, depois caiu para R$0,41 e até hoje está em R$0,41 por mês por cota. Olhando então aqui o seu relatório gerencial, temos o seguinte, ele abriu capital em 2012, então é um dos fundos imobiliários, um dos antigões aqui na bolsa, né? É administrado pelo BTG Pactual e gerido também pelo BTG Pactual, que cobra uma taxa de administração de 0,25% ao ano sobre o valor de mercado, tranquilo, e uma taxa de gestão de 1,5%, tá aqui ó, 1,5%. Contudo, a gestão deu um desconto de 27% até setembro de 2025, então eles vêm cobrando efetivamente 1,10% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Eu sempre prefiro taxa sobre o valor a mercado, porque isso mostra o alinhamento da gestão para com o cotista. Olhando então o seu portfólio, isso aqui é muito importante, veja que o fundo imobiliário possui participação em 15 ativos, lembrando que essas participações são diretas, mas também indiretas, daqui a pouco eu vou te mostrar. Veja que ele possui 23% de participação em um ativo, 100% em outro, 24% em outro, 27% em outro, e assim sucessivamente, igual você está vendo aí, uma vacância física de quase 22%, isso aqui é muita coisa, realmente muita coisa, mas os fundos imobiliários aí no geral de lojas corporativas vêm enfrentando vacância alta mesmo. Veja que esse fundo possui vários inquilinos, mesmo com a vacância alta, né, possui aí vários inquilinos. E quando a gente vai olhar a localização desses imóveis, temos aqui 10 imóveis localizados em São Paulo, todos esses que você está vendo aí, 5 imóveis localizados no Rio de Janeiro, esses que você está vendo aí. Rolando a tela aqui um pouco mais para baixo, aqui você entende o que eu estava falando, 9 imóveis o fundo imobiliário detém diretamente, e outros 6 através de outros fundos imobiliários. Então esse fundo, ele detém 9 imóveis diretamente, e 6 através de outros fundos imobiliários. É isso que eu estava falando quando eu me referi que ele possuía participação direta, mas também participação indireta. E aprofundando aqui no seu portfólio, temos o seguinte, 74% possui classe AAA, 7,7% possui classe A. Sendo que 70% estão localizados em São Paulo, não é 70% na verdade da receita, vem de São Paulo até porque ele possui participação em 10 imóveis lá, e cerca de 30% no Rio de Janeiro, onde ele possui participação direta ou indireta em 5 imóveis. A composição aqui por vacância, temos o Senesp, essa parte aqui é o calcanhar de Aquiles do fundo imobiliário, isso aqui aumenta muito a parte de vacância do fundo. Os principais setores dos inquilinos, temos aqui quase 18% financeiro, 7% automobilística, e o restante conforme você está vendo aí na tela. Quanto aos contratos, temos aqui que a maioria, quase 74% são reajustados pelo IPCA, ou seja, inflação, quase 25% em GPM, ou seja, também inflação, cronograma aqui de vencimento dos contratos, quase 10% em 2024, então é bom a gente ficar de olho nisso, e 10% em 2025. Então, para os próximos dois anos, temos aí uma estimativa de vencimento de contrato de aproximadamente 20%. É bom a gente ficar de olho nisso, porque afinal, esse fundo já está com a vacância alta. Ainda mais que quando a gente olha isso aqui, quase 85% são contratos típicos, e olha só, 15% da receita vem da Petrobras, 7% da Samsung, 5% da Volkswagen, e o restante conforme você está vendo aí na tela. Então, pode ser que, se esses inquilinos realmente saírem dos imóveis do fundo imobiliário, ele vai começar a entregar um dividendo menor, e logicamente a cotação vai seguir isso, e vai começar a cair. Mas, os inquilinos podem renovar os contratos, esse fundo aqui pode achar novos inquilinos, existem aí várias opções, né, que esse fundo aqui pode acatar. Olhando aqui as últimas notícias do fundo, temos aquilo lá, 148 mil cotistas, vacância financeira de 15%, física de quase 22%, ele possui participação direta e indireta em 15 imóveis, sendo a maioria AAA ou A. temos aqui que o fundo está buscando vender 5 ativos, olha só, vender, está buscando aí vender a participação direta e indireta em 5 ativos, esses que eu estou marcando aqui embaixo, peraí que você vai ler aqui, esses que eu estou marcando aqui embaixo, esse inquilino aqui renunciou antecipadamente o contrato, então é bom a gente ficar de olho nisso, né, porque isso aqui logicamente aumenta a parte aí de vacância do fundo imobiliário, vamos acompanhando então para ver se esse inquilino vai sair desse edifício e se esses imóveis aqui vão ser vendidos. Atualmente eles estão em prazo de direito de preferência de locatários e coproprietários, superadas as condições precedentes, seguiremos, informa aqui o fundo, para as assinaturas dos documentos definitivos da transação, então esse fundo aqui vai levantar um dinheiro, primeiro vamos ver o que ele vai fazer, lembrando que quando a gente olha o histórico de valor patrimonial do fundo, do BRCR11, a gente vê que ele basicamente só vem caindo, olha só, em 2015 estava em mais de R$150, depois caiu para R$125, depois caiu para R$109, depois caiu para R$100, e agora está em R$99,17, então o fundo imobiliário vem perdendo valor patrimonial, e logicamente não somente isso, quando a gente coloca aqui BRCR11 no Google, pesquisa e coloca aqui em máximo, desde o seu início aqui ó, de 2012, ele já perdeu mais de 60% do seu valor de mercado, e isso aqui eu acho bem curioso, mas enfim, olhando aqui a sua parte de dívida, entrei aqui no último informe mensal do mês de janeiro, que foi o último que foi publicado, lá na sua parte de passivo, olha só o que a gente tem, esse fundo ele possui basicamente duas dívidas, deixa eu apagar aqui, ele possui duas dívidas ó, essa 18 aqui, obrigações por securitização de recebíveis, ou seja, ele emitiu CRI, e obrigações por aquisição de imóveis, ou seja, ele comprou imóveis e está pagando a prestação, vamos ver quanto que ele deve atualmente, para ver se é uma dívida alta, vou somar esse valor aqui, mais 628.137.987,81, temos aí uma dívida de mais de 668 milhões de reais, vamos dividir pelo total de ativo que o fundo imobiliário possui, nesse caso, pouco mais de 3 bilhões de reais, então vamos lá, dividir por 3, 326, 676,013, vírgula, vírgula 65, vamos multiplicar por 100, olha só, temos aqui uma dívida de aproximadamente 20%, está bem no meu limite, eu acredito que para ser uma dívida tranquila, tem que ser até 20%, acima disso, eu já considero com dívida alta, então esse fundo aqui, apesar de tudo, ainda está com dívida, claro, está com dívida dentro dos meus limiares, de aproximadamente 20%, mas é bom a gente ficar de olho nisso, e bem, dando a minha opinião, quem me acompanha já sabe, não sou muito chegado em fundos imobiliários, de lajes corporativas, na verdade são poucos os que eu elogio, e quando eu vejo isso aqui, valor patrimonial caindo, quando eu vejo aqui, a cotação caindo, mesmo que esse fundo esteja com a oportunidade de aumentar os seus rendimentos com essa venda, eu fico de fora, mas claro, é a minha opinião, e de forma alguma, recomendação de investimento, mas e para você, esse fundo aqui, BRCR11, vale ou não vale a pena? Comenta aí, eu gosto da sua participação, fico por aqui, nos vemos então, no próximo vídeo.